Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha a gente chegando aqui mais uma sexta-feira e hoje diretamente da redação, por quê? Porque eu estou aqui para dar o play no programa da semana e esta semana o nosso participante é o Leandro Coimbra, então não saia daí não, que o nosso programa Papo Reto só está começando Roda a nossa introdução aí, vai! Muito bem meus amigos internautas, que nem eu falei para vocês aí da nossa redação Eu estou aqui com um homem aqui do meu lado, meu amigo Leandro Coimbra Leandro, seja bem-vindo ao nosso programa, nosso humilde programa Obrigado por você estar aqui hoje nos recebendo e batendo esse papo aqui Olha, eu vou começar com uma pergunta que há tempo eu não faço para ninguém Para quem ainda não te conhece, oi nego, você é gente de quem? Eu quero agradecer a oportunidade, Edson, de estar podendo me apresentar para mais pessoas Algumas pessoas em Tietê já me conhecem, para quem ainda não me conhece eu sou o Leandro Coimbra Fico feliz de estar tendo essa oportunidade Eu sou da família Coimbra, uma família já talvez um pouco conhecida na cidade O meu tio, que já está há muito mais tempo aqui na cidade O reis Coimbra Ele está aqui há mais tempo E ele trouxe a minha família inteira aqui para a cidade de Tietê Então eu desde 1997, se eu não me engano, há 28 anos atrás Eu vim para morar com o meu tio O meu pai mora em São Paulo ainda, ele se separou da minha mãe E aí eu vim morar com o meu tio, isso há 28 anos atrás E eu vim com 11 anos de idade E aí eu, a minha família veio, e depois vêm mais outros tios Então hoje praticamente tem bastante familiar aqui por parte de mãe Na cidade de Tietê, que é a família Coimbra É, deixa eu mandar aqui um abraço direito aqui para o meu amigo Reis Reis da eletrônica, né? Reis é um figuraço, parceirão nosso também E o tio Reis, ele também tem o... aquele pessoal da corrida, né? Tem, tem Ele faz a corrida urbana, né? Um dia eu vou correr com eles Eu vou pegar minha bicicletinha elétrica e vou com eles Ele me chama também para ir correr, que faz bem Mas até agora eu não tive coragem ainda Ele com 60 e poucos anos está lá, no pique A maioria das semanas, assim, cada semana ele está em uma cidade Junto com a equipe dele, com o grupo dele Levando o nome de Tietê e praticando esporte, né? Eu acho legal essa parte dele De estar levando o nome da cidade E praticando esporte, levando mais gente aí Para fazer esporte Isso é bom, esporte faz bem, cara É que eu estou já em forma, já de bola Então eu evito certas coisas assim, sabe? Mas, meu amigo, hoje nós estamos aqui batendo um papo aqui Gente, vocês viram, vai ser nesse clima, assim, descontraído O meu amigo Leandro, aqui, jovem E está agora vindo, assim, para um ambiente chamado mundo político E isso a gente sempre conversa muito Sempre conversei muito com o Leandro E ele é um rapaz que tem uma cabeça legal Por isso nós estamos aqui hoje, aqui, para fazer essa conversa Leandro, você, jovem Você que sempre trabalhou com eventos Aqui na cidade, aqui, você fez muitos eventos Principalmente nos bairros Mas nunca saiu assim, nunca se envolveu com política Pode-se dizer diretamente assim Política a gente faz todo dia Mas não essas políticas partidárias O que te atraiu para esse mundo? Olha, Edson, aí, telespectador Eu, a gente Conforme a gente vai criando uma atualidade A gente vai percebendo as coisas, né? Então, para tudo tem um momento, eu acredito Então, eu Não era o meu momento ainda Igual, já tinha até falado com o pessoal do partido E com você Que eu nunca pensei em Trabalhar com política Em envolver nesses assuntos Em ser pré-candidato Ou a vereador Ou alguma coisa nesse sentido E, o ano passado Eu senti no coração Uma vontade, assim Me veio na cabeça Uma vontade de tentar fazer alguma coisa Para o Tietê Por quê? Tietê é uma cidade Uma cidade boa de morar Uma cidade, para mim Uma cidade legal Em vista das outras Eu conheço as outras cidades Tietê Tem Serquilho Tem Narejal Tem Boituva E eu acho que tinha uma cidade Boa para morar Mas falta Falta algumas coisas, né? A gente vê que Talvez Algum posto de saúde Não esteja legal Ou alguma parte da cidade Não esteja legal Alguma creche Alguma escola E aí Eu decidi Fazer parte Por quê? Para não ficar nos bastidores Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fala Não está legal tal lugar Ou o político tal Não está fazendo muita coisa Ou a gente fala Geralmente a gente fala Políticos só aparecem Na hora das eleições Eu também pensava assim Políticos só aparecem Na hora das eleições E a gente não vê eles Fazendo muita coisa Eles não vêm na nossa casa Para ver o que a gente está passando O que a gente está precisando Eu era um desses Eu ficava nos bastidores Vendo que nada acontecia Então eu falei O único jeito De Depender de mim Fazer alguma coisa É eu participar da política Então foi aí que eu falei Porque a gente está aqui Para ser um pré-candidato E depois Quem sabe Um pouquinho mais lá na frente Ser eleito A gente põe A nossa vida À exposição Põe a cara a bater Por quê? Porque se eu aqui Estou Estou me dispondo A fazer alguma coisa Pela população Eu vou ser cobrado Então a minha intenção É essa É de poder fazer Alguma coisa para a cidade Eu amo essa cidade Eu amo Tietê É uma cidade Que praticamente Minha vida foi quase toda aqui Eu passei a infância Adolescência O adulto E estou chegando Aqui um pouco Na minha velhice Então é uma cidade Que eu amo Eu gosto muito daqui Gosto de pessoas Bom Eu já passei Para você ir para o partido Eu já fiz alguns eventos Na cidade A maior parte do meu tempo Foi trabalhando como vendedor Então eu por 15 anos Eu trabalhei com vendas Então eu gosto de lidar Com as pessoas Entender as necessidades Fazer as pessoas felizes Fazer as pessoas Realizarem os sonhos Trabalhar com família Então eu sou uma pessoa assim Uma pessoa alegre Uma pessoa que pensa positivo Uma pessoa otimista Uma pessoa que tenta resolver Solucionar Não fico só Na base do Reclamando Poderia ser assim Ah, mas não foi assim Então Por isso que eu resolvi Entrar na política Para eu Em vez de eu ficar Nos bastidores Eu ir lá E tentar fazer alguma coisa Gente Falar uma coisa Para vocês aqui Quando ele falou Agora que eu estou Ficando mais velho Eu me senti Um vovô Não Mas Leandro Assim Que nem você falou Eu vim jovem aqui Para Tietê Né Você veio com 11 anos Para Tietê Incrível que pareça Também quando meus pais Mudaram aqui para Tietê Né Eu falo meus pais mudaram Depois eu fiquei No vai e vem São Paulo Tietê Eu tinha 11 anos Também de idade Quando eu conheci Aqui a cidade Só que eu acho Que foi um pouquinho Antes de você Então Como Qual é a sua Formação acadêmica Que nem você falou Olha Tietê A gente tem Assim Algumas dificuldades Hoje nós sabemos Que ainda Nós temos Uma carência Né Por não ter aqui Um curso superior Aqui na cidade Né Uma faculdade Aqui em Tietê Eu não sei O que acontece Que Abre Começa a funcionar Um ano Dois anos Depois fecha E todo mundo Fica vendo avios Né Os nossos Jobs Fica vendo avios Fala um pouquinho Para a gente Assim Da sua Formação Assim Desde ali Da sua Quando você chegou Aqui em Tietê No que você é formado Fala um pouquinho Para nós Só para deixar Um pouco claro Eu tenho 39 anos Já Não sou mais Tão jovem Assim Estou chegando Lá nos 40 Já tenho Alguns cabelinhos Brancos Você sabe Que aos 40 Tem Que a gente Se cuidar mais Verdade A gente já começa A se cuidar mais Não fazer muita força Então assim Eu sou Me sinto jovem Realmente A gente se sente jovem Eu com 39 anos Eu me sinto jovem Forte Com alta astral Com vontade de fazer Eu me sinto Uma pessoa Não me sinto Assim Uma pessoa Vamos supor assim Com velha Nesse sentido Não sei Eu me sinto jovem mesmo Com 39 anos Mas Eu já me sinto maduro Já me sinto um homem Já me sinto uma pessoa responsável Eu já tenho comércio Que fica aqui na Coab Eu já trabalhei com muitas pessoas Eu já fui representante comercial Já trabalhei como vendedor Já atendi pessoas De classe A De classe B De classe C Já falei com donos de empresas Então Eu sei Me pôr Eu já tenho maturidade Já tenho cabeça Já tenho Posicionamento Eu gosto das coisas sérias Eu gosto das coisas corretas E falando um pouquinho Assim Sobre Os meus estudos Eu Quando eu mudei para Tietê Eu Vim para estudar No Viana Eu fiquei no Viana Da quinta A oitava série Depois do Viana Eu fui estudar no Plínio Fiquei do Plínio No colegial Foi do primeiro Até o Terceiro colegial E depois eu fiquei um tempo Na ETEC O Viana agora é ETEC Eu fiz um tempo lá Acho que fiz o primeiro semestre só De administração Na ETEC E Há três anos atrás Eu resolvi fazer uma faculdade Para mim Foi muito importante E eu É uma coisa que eu pego também É a educação Quem eu vejo Eu pego Eu indico Falo para a pessoa Tentar fazer uma faculdade E a gente tem uma faculdade Gratuita lá em Tatuí Que é a FATEC Tinha um ônibus Que levava a gente Ainda tem um ônibus Que leva a gente Até lá na FATEC De Tatuí É uma excelente faculdade Até estou fazendo aqui A propaganda lá Porque realmente vale a pena Os professores são maravilhosos O ensino É um ensino de qualidade E eu quero apoiar Apoio Essas pessoas As pessoas Que tem interesse Fazer uma faculdade O primeiro caminho Se a pessoa não tem condições É uma FATEC Foi o que eu fiz Eu fiz a FATEC Na Tatuí Eu me formei O ano passado Em 2023 Como gestor empresarial E é uma coisa Que eu acho legal A pessoa Ter uma faculdade Ter uma formação E depois Ela fazendo essa primeira faculdade Que é uma faculdade gratuita Depois ela tenta fazer uma outra Uma outra área Que ela gosta demais Mas eu acredito que sim A faculdade É uma coisa interessante Para a vida da pessoa Ela amadurece Ela passa a ter Um pouco mais de conhecimento E ela começa a ter Uma outra visão Para mim foi muito bom É que nem eu falo Estudo A única coisa Que ninguém vai arrancar Da gente É o conhecimento Isso daí É fundamental Eu sempre falo aqui Para todos Aqui Que nos acompanham Aqui Que o cidadão Que não para Para estudar E estudar Não é somente Aquele período Acadêmico E sim pelo resto No resto da sua vida Você tem que estudar Eu mesmo Diariamente Quando eu tenho um tempinho ali Ou outro Eu estou estudando Para poder estar Sempre acompanhando A evolução Meu Que nem você falou Até quando você começou A falar das escolas Eu pensei Acho que vai falar também Que estudou no Plínio Que eu estudei no Plínio Na época A Cidinha Era inspetora A Cidinha Que mora aqui Na Coab Mãe do Evandro Mosca Mora 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 Lê para cima Né É Então Meu amigo Mosca Mosca fez teatro Comigo Cara Mosca chegou A fazer teatro Com a gente Então É muito legal Pessoal Assim Que eu tenho Uma recordação Ele não era o Badu Era o Badu Ele também era comentarista Ele era jornalista No regional É Um fato interessante Aqui com o Badu Aqui Eu fui o primeiro Professor Eu fui o primeiro A primeira pessoa Que montou uma oficina De teatro Dentro da escola Plínio Né Assim Diretamente Com os alunos Que lembra Quando começou Aquele projeto Amigo da escola Lembro Eu fui o primeiro A montar uma oficina Aqui em Tietê Olha gente Faz tempo Pelo que eu lembro No meu tempo A escola Plínio Era muito bem vista Vinha pessoal De Serquilo Vinha pessoal De Jumirim Vinha algumas pessoas Até de Laranjal Paulista Porque o Plínio Era top de linha E até hoje Né Até hoje Não sei como ele está Mas naquele tempo O Plínio Era bem visto Até hoje Está lá O Osinaldo Osinaldo Um abraço Meu amigo Osinaldo também Figuraça Está lá Está lá Outra coisa também É sobre estudo É igual você falou É sempre bom A gente conhecer mais Nunca é demais Sempre tem que aprender Um pouquinho mais Aqui a gente também Tem o Sebrae O Sebrae sempre Está fazendo cursos Presencial Tem cursos online Também pela internet Eu acredito Que uma vez por mês Tem curso no Sebrae Sobre venda Sobre marketing Sobre comércio Então é uma parte legal Eu vejo também Que os cursos Que tem no Sebrae Que a gente tem É muito bom Voltando aqui Que nem Nosso assunto Vai para um lado Vai para o outro Volta aqui Vai ali Você que Você deixou já bem claro Aqui Ser pré-candidato Com o seu ponto de vista Hoje Só não o nosso país Nesta aqui A gente não está falando Do Brasil Não está falando Somente de Tietê Nós estamos Pode-se dizer Que falando do mundo Como você vê Essa polarização Hoje De esquerda E direita Será que o povo Está deixando De pensar Um pouquinho Ou será que A falta De conhecimento Está fazendo Essa polarização Política Olha Edson E telespectador Eu falando De mim Assim Eu Já votei No Lula Votei É Acho que Na primeira vez Que ele foi Que ele foi Presidente Eu votei no Lula E Nessa última eleição Eu votei no Bolsonaro Então é assim Eu vejo Que há um tempo Atrás Era um clima Meio que pesado Esquerda E direita Eu achava Que era Era um Tentando derrubar O outro E isso também Na vida social Na vida Particular De uma pessoa Até hoje Ainda tem alguns Que são assim A gente vê Que a pessoa De esquerda Não quer nem Conversa Com quem é de direita Não tenta entender Não tenta ouvir Não tenta saber O outro lado Isso pra mim É fanatismo E fanatismo Não é só na política Tem fanatismo No esporte Quanto a torcidas Que a gente vê Que às vezes Sai briga por torcidas Tem fanatismo Também religioso Que a gente também Às vezes vê Briga religiosa Ou é católico Ou é evangélico Ou é espírita E pra mim No meu pensamento Não deveria existir Isso A gente é uma sociedade A gente Precisava Entender os lados Quanto Tanto de um lado Quanto do outro Tem o lado positivo E o lado Que não é positivo E eu vejo também Que na vida Não existe nada Que é 100% Então Muitas pessoas Que procuram A perfeição Ou Alguém que seja 100% perfeito Não existe Não vai existir Um lado político Perfeito 100% Não vai existir Um político 100% Não vai existir Um time De futebol Não vai existir Uma religião Não vai existir Na minha ideia Alguém que seja 100% A gente mesmo Não é 100% Então Eu estou aqui Me dispondo A fazer algo Pela cidade Mas eu não posso Falar que eu sou Perfeito Que eu sou 100% Eu pelo menos Eu vejo que uma pessoa Ou um político Ou um partido Ou uma religião Tem que Ter um equilíbrio Ela tem que Não ser fanático Né É E tem que ser Assim pelo menos 80% É o que eu meço Na vida É 80% Se está 80% Legal Tá bom Se tiver ali Nos 60 Nos 50% Nos 50% Ou menos Por cento Aí Pra mim Não é tão legal Então eu vejo assim A gente tem que ter Um equilíbrio Não pensar que algo Vai ser perfeito Vai ser 100% E eu vejo comigo Que a política Hoje A esquerda e a direita Não está tão pesada Igual antigamente Antigamente seria briga Morte Tem alguns ainda Que são assim Eu pelo menos Não sou assim E vejo que Não está tão pesado Igual antes Time de futebol Antigamente era Meio pesado Religião Era meio pesado Hoje não Hoje eu acho Que está um pouco Mais leve Ainda existe Mas não deveria existir Eu pelo menos Da minha parte Eu não sou Posicionado assim Fanaticamente De um lado E nem de outro Eu penso Que as pessoas Tem que viver bem A gente tem que amar O próximo Fazer o bem Para a comunidade E estar bem Consigo mesmo A pessoa tem que estar Num lugar que ela se sente bem E não fazer O mal Para o próximo Gente eu falo Quando a prosa é boa Quem está participando Com a gente É boa na gente O tempo passa Que a gente nem vê Leandro Cara O tempo voou Nosso bate papo aqui Fala para a gente Já ficou passando aí Suas redes sociais Manda aí para a galera Para poder seguir Quem gostou do Leandro Quem também não gostou Segue o Leandro Segue nós Segue o Leandro Ele é boa na gente Passa aí Suas redes sociais Então pessoal Quero agradecer Essa oportunidade Que o Edson está me dando Você que está nos assistindo E ao longo Dessa pré-campanha Eu vou estar postando Algumas coisas sobre mim É um pouco mais Nas minhas redes sociais Que é o Instagram E o Facebook Só você pesquisar lá Leandro Coimbra No Facebook Ou no Instagram Que vai estar lá Vai ter algumas coisas a mais Sobre mim Sobre a minha pessoa E eu vou estar postando Alguns vídeos também Para falar E também Na hora que sair mesmo O Como é que fala A campanha Aí a gente vai passar mais O que a gente deseja Para a cidade Quais são os meus projetos O que eu penso Que deve mudar Onde dá para melhorar Na campanha mesmo Vou falar um pouco mais Sobre o meu desejo Com a cidade Com a população Com a comunidade Eu estou aqui na Coab É um bairro Que eu gosto muito Eu tenho a minha mãe Que mora lá No Povo Feliz Que é um bairro Que eu morei Por bastante tempo também Então eu vou falar Um pouquinho mais Do meu desejo Por esse bairro Na Coab E o meu desejo Também pelo bairro Povo Feliz Me siga lá Leandro Coimbra É isso aí gente Segue o homem lá E segue nós aqui E já deixa o like aí Leandrão Obrigado pela sua atenção Meu amigo Muito obrigado mesmo Sempre falo Nosso canal aqui Está à disposição Aqui Vamos conversar Então mais para frente Que agora eu fiquei Curioso No que ele falou Aqui Que tem muitas Coisas Que quer fazer Por Tietê Tem um plano De governo Já sendo elaborado Por ele Mas Leandrão Obrigado mesmo Gente Agora falando sério Vocês querem comer Um bolo Um brigadeiro De primeira Procura ele Aqui na Coab Aqui Aqui Como que é Aqui É a rua Afonso A primeira principal Da Coab Afonso Celso Rodrigues 315 Do lado Dos prédios Murado Azul Vem aqui Que vocês não vão Se arrepender Mandar um abração Pessoal Lá da Loja 100 Que é o último lugar Que eu trabalhei Eu fiquei dois anos e meio Como vendedor na Loja 100 E também o pessoal Da Cibelar Trabalhei dois anos e meio Também na Loja Cibelar Como vendedor Um abração Pessoal da Cibelar E o pessoal da Loja 100 Um abraço pessoal É depois É depois Não esquece Só de mandar Ou faz-me rir Tá a Loja C E Cibelar Não Mas valeu mesmo Gente Fica aí Um forte abraço Para vocês Até semana que vem Se Deus quiser De algum lugar Aqui de Tietê Ou do nosso Brasil Baroneu Até lá Leandrão Valeu Obrigado Obrigado Um abraço Web TV Marte De Tietê Para o Mundo